A questão é que tudo hoje em dia se polariza entre direita e esquerda e o cerne de tudo isso fica perdido. As pessoas que pensam ao contrário, elas perdem o senso, perderam o senso crítico de argumentar. Será que não existe um fundamento nisso? Simplesmente, se algo é vindo de alguém com uma ideologia diferente da dela, ela ignora e passa a replicar os comentários sem parar para pensar no problema, no X da questão. Neste caso, literalmente o X. Independente de ideologia, o fato levantado por Elon Musk traz um problema que vai afetar a vida de pessoas de direita, de pessoas de esquerda, é só uma questão de tempo, uma questão de interesses. Já existem leis que punem crimes de ofensas, injúrias, depois que eles são cometidos. Tirar o direito de expressão, não existe outro nome, é censura. Diferente de outros veículos de imprensa que estamos observando, nós não vamos defender nenhum tipo de censura.